Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Mods Bom, vamos fazer mais uma missão ai A missão de número 6 Eu já andei testando Pessoal, mano Essa prometem, cara Vamos quebrar o recorde de likes ai Porque Essa vai ser difícil, cara Vocês vão ver, mano É guerra contra o exército do mercenário, mano Vai ter muito tiroteio, cara Vamos nessa Vamos começar ai Ops Sobe, mano Sobe Cadê a parada pra subir Ataquei Não, véi Sobe nessa bagaça, mano Ae Os carinha pescando ai Porra, Frank Não tem que ser nada depois, véi Então vai pela praia Vai Nossa O cara não quer me obedecer hoje não, mano Fala sério, véi Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos começar essa missão ai Que promete, mano Missão número 6 Olha lá A guerra contra os mercenários, mano Olha a nossa trupe ai Vambora, rapaziada Belo veículo, hein Ó, até o carinha do bug shot, mano Tome Ainda tomou um chute na cara Vamos nessa Fecha as pernas, moleque Que isso, cara Que indecência Olá, pessoal Os mercenários Bá, bá Alguma coisa lá no Nosso aeroporto ai Vambora, mano Segura, porra Vambora, vambora Vambora Vizinho, pessoal Mudei a música da intro ai Que a maioria já percebeu Troquei a musiquinha da intro Botei esse ragzinho Gastei da hora E não Eu não sei o nome da música Então não adianta perguntar Eu achei ela em um site E achei legal Resolvi baixar Mas não tem nome Fazendo uns testes, mano Ai, pra ver Ver se ia dar direita Dos alturais Aparentemente não Vai ficar ai Por enquanto Nas intros A maioria gostou ai Se não gostou Problema, mano Eu curti Então, pronto Vamos nessa, velho Fecha as pernas, mulher O cara tá olhando ai Safadão Ei, maluco Já tem um Tem um jato ali, cara Vamos aqui Vamos embora, mano Vamos afastar aqui Pra a gente não morrer O bicho vai pegar agora Vamos nessa, velho Partir pra guerra Bota em primeira pessoa Que sim Pra atirar é melhor Em primeira pessoa Tem gente que reclama Mas Problema Vamos ver como é que tá aqui Tem vários caras aqui Será que eu consigo acertar o piloto Mano Consegui Acertei o piloto Que ninguém percebeu Vai cair, velho Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai, seus trouxas Olha o redshaw Vai ser na careca Explode, mano Nossa, os caras nem aí, velho Tá explodindo tudo Vamos ver se não vão perceber agora, hein Ah, percebeu Vai, pessoal Se abriga aí, mano Vai tomar bala, cara Já era você 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 Cadê Nossa, o maluco dando estrelinha aqui, cara Boa, galera Isso aí, vai Reloadando Tem um pontinho vermelho por aqui Tá vindo, hein Tá vindo pra cá Ali, achei Haha Trouxa Tá todo mundo bem aí Todo mundo vivo Vambora Pegar os caras de longe, mano Pra não morrer, né, velho Ó aquele helicóptero legal Vamos na cautela Abriga, mano Abriga Morreu, não? Morre, velho Boa Pegamos a informação aí Ó os mercenários aí Tão tudo aparecendo agora Nossa, ponte Morre, cara Até os caipira aparece, mano Vai morrer também Beleza Vá para o helicóptero Vá para o checkpoint Será que essa rapaziada cabe? Olha que da hora, mano Ih, né, que cabe todo mundo mesmo Bora, mano Tô vindo o cara ali, velho Tô vindo caipira, velho Sobe logo, minha Ih, a mulher não cabe Então fica aí, mulher Boa, cara Aperta bala Vai Boa Que helicóptero da hora, cara A mulher não cabe, né, mano Já tá cheio Beleza, filho Você fica aí Que é mais seguro pra você Pra gente ir no checkpoint É no ponto amarelo Olha a primeira pessoa Que legal, cara Eu não sei como é que dispara o canhão Muito legal, cara Ainda não tinha visto esse helicóptero Zancudo Vamos lá Eu já sei o que vai acontecer Que eu já andei testando Como disse Mas não vou dar spoiler, mano Mas vai ter um confronto enorme, hein, cara Desse episódio de hoje Acho que vai ser o maior até agora Contra os mercenários aí Espero que vocês curtam o episódio E vamos caprichar nesse like, mano Pra ajudar aí Boa A gente tem que ir nessa ilha aqui Ai, ai Quero ver como é que eu vou fazer esse troço, cara Sou péssimo piloto Ih, maluco Nossa Já tão vendo, né, mano Que vai dar treta aí, né Já tão vendo um bocado de gente ali, né, cara Será que eu já meto bala? Deixa eu ver se dá Não dá Tem que pousar lá mesmo Pousar suave Ih, caramba Vaza, povo Sai daí, mano Nossa Os caras tão atirando fogos, véi Nossa Vai com esses fogos pra lá, mano Perdi meu helicóptero Perdi meus amigos também Tem um cara por aqui Larga esses fogos, mano Tem o maior raiva, véi Perdi meu helicóptero Pega meu sniper Pega meu sniper Já era você Você também Você Não adianta se camuflar que eu te vi, sou trouxa Ó o próximo evento Mano, que missão da hora, cara Ó lá O lança fogos Mata o líder Beleza O líder provavelmente tá naquela cabana Ó o quanto mercenários, cara Ah, bosta Errei Toma, mano Nas forças Vá para o monte Shea Antes vamos dar uma checada aqui, né, véi Ver se tem alguma coisa Ó o cativeiro aí Cara, essa região é bem legal, véi Do jogo, ó Ó o farol O mar aqui é bem Bem revlo Ah, beleza Como é que eu vou chegar lá no monte Shea Lede, cara Os filhos da mãe explodiram meu helicóptero, cara Que vocês lançam fogos Se vira, cara Vai nadando Vamos ter que pegar um carro aí Deixa eu marcar aqui no mapa Ah, não precisa não Vamos lá, cara Vamos ter que ir nadando mesmo, hein Fazer esse esforço Não tem nenhum jackskis Um barco por aqui Bom, ali eu também não ia adiantar, né, cara Eu até que posei meio suave, cara O helicóptero não explodia nem nada Só que a ilha com um bocado de gente, né Os malucos que esses lança-fogos Detonaram meu helicóptero Vamos lá, cara Tem que fazer exercício Vai nadando mesmo Vai Ainda estamos com uma faca aqui Olha um jackskis ali Tomara que tenha um carro, hein Vamos precisar de um carro aí Missão legal, cara Vou dar um spoilerzinho Sem muitas novidades Mas o pior ainda está por vir É, mano Me dá seu rim, cara Ops A venta é mercenário também, mano Tá precisando o quê? Vamos embora Vamos de bike Ah, não sei se alguém já viu isso aqui, né Acho que muita gente já sabe Mas Esse trator dá pra pegar, ó Vamos de trator Trator enferrujado Não Senão a gente só chega amanhã Vamos que essa Kombi vai Aparentemente é mais rápido do que tudo aqui Se a gente achar um veículo mais rápido A gente pega Aqui tá mó longe, ó Seis quilômetros Só até chegar a estrada O pior está por vir, pessoal Vai ser a última fase aí A última etapa, no caso Dessa missão Até agora foi legal, cara Os confrontos Mas a melhor parte ainda está por vir E sim, mano Eu desativei a polícia aí Porque senão ia ser complicado, cara Vocês vão ver Sai, lobinho Sai daí, mano Pode morrer Vamos trocar de carro Que isso é mais rápido Sai, mulher Sai daí, vai É, não é tão rápido não Mas é melhor que aquela coisa Uh, too close É, maluco Não faz isso não, cara Vamos lá Vamos pro monte, pessoal Agora o bicho vai pegar Na verdade eu acho que já é a parte final Bom, eu só testei até a missão Até quando a gente chega aí no monte Depois do monte Eu não sei se tem mais coisas Mas o que eu adianto Que Confronto até agora Não foi nada, mano Aqui no aeroporto E nessa ilha Agora vai ser pior Ah, vamos ficar que esse carro Meio vai Aparentemente Parece ser 4x4 Vai ser melhor Pra essa região aqui Já que vamos ter que subir Ah, gente Isso aí daí É o nosso esconderijo Não quero essa moto, mano Boa Agora sim Vamos mais rápido Primeira pessoa aí Dá mais emoção Cadê o cara, mano? Toma a minha peixeira aí Pra você Pronto Melhor ficar armado Não é, mano? Não via das dúvidas Mano Tô querendo me suicidar Não é possível Mano Tô querendo me suicidar As missões Tão ficando mais legais Já tô até imaginando a última Boa, boa, boa Nossa Por pouco Fracassou Como assim fracassou? Sumiu, peraí Beleza, pessoal Marquei aqui no mapa Que tenha subido Porra, vamos ter que subir Um monte todo, cara Mas que Que intenso, hein? Fazer uma trailer, né, mano? Um off-roadzinho aí Ah, vamos atalhar Então, uma moto off-road Só não posso errar o campo Só não posso errar o campo Eita, velho Tem bicho, não Tô escutando os leopardos Olha ele aí, ó Vem pra cima não, mano Senão vai ter que se matar A moto tá mal zoada, velho Depois daquela sepancada Ué, velho Eu não lembro o que a gente vai fazer aqui em cima Olha isso, cara Olha isso, cara A moto não tá nem gritando mais subir, cara Boa, já estamos chegando já Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Que eu não lembro Oh, 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 oh Sai, ae Ué Ué, é aqui mesmo, cara Pera aí Deixa eu desmarcar É lá mesmo Ah, vamos atalhar, vai Essa missão acho que vai ficar longuinha, hein, cara Mas é bem legal Boa Chegamos Caramba Vou largar aqui, vai Pegar minha arma Bora, Frank Sobe, mano Boa Eu vou te enviar dinheiro Assim que eu pagar o bilho Ok Recupere Sua alguma coisa E destrua o helicóptero Que helicóptero, cara? Vambora Vai Finaliza a missão Matando os últimos dos mercenários E seus amigos Te esperam Em algum canto Ah, mano Putz, a gente subiu isso tudo pra nada, cara Vamos descer, vai Que louco, velho Nunca mais tem descido aqui Ai, rocha Caraca, que missão louco Não foi mal, Leão Barro Lembrança aí pra família Nossa Dá uma vontade de saltar aqui, tá ligado? Mas se saltar eu morro Então Vamos descender aí na moral Curtindo o visual Ó, que lindo, velho Opa Devagarzinho, devagarzinho Carre, lobinho Ops Morreu Ops Morreu de novo É, mano Sai da frente, né, velho Tá, parte final da missão, pessoal Agora o bicho vai pegar, mano Ferrou, ferrou, ferrou Nossa Vai pegar, mano Vai pegar, cara Nossa Mano, que loucura Sai da trilha Boa Aê, pessoal O bicho vai pegar agora, hein, mano Ó, nossos amigos aí Olha o nosso exército, cara Tá todo mundo bem armado aí Vamos a pé mesmo Tira o capacete, velho Que o bicho vai pegar agora Boa Vamos lá, rapaziada Ó o caminhãozinho Boa Mata o alvo Vambora, pessoal Galera, será que vai me seguir, mano? Pronto, pessoal Agora o bicho vai pegar, mano Guerra contra os mercenários Nossa, ninguém percebeu Já era você Opa, alguns já perceberam Bora, povo Entra aí Vamos invadir essa bagaça Vai Porra, tá vindo Tá vindo um cara ali Tava Nossa, já perceberam Boa, boa Aí Bora, galera Vai, vai Invada aí Vambora Meu exército Vamos invadir essa bagaça Vai Vambora, vai Invade Invade que o bicho vai pegar agora Que missão legal Nossa Que dificuldade de gente, mano Por isso que eu disse, hein Vamos só naí Sniper O cara aqui Toma, otário Bora, meu exército Invade aí, mano Bora, vai Vai Invade Vamos, cara Toma, maluco Sai, mano Sai, sai da frente Peguei Nossa, é muito bom O cara Tem um safado por aqui É você? Não O cara tá por aqui, hein Opa, tá aqui, tá aqui Tá atrás dessas coisas Ele aqui Morre, mano Boa, valeu, valeu, valeu Quem me ajudou Vamos invadir, cara Dá pra subir por aqui Boa Falei, cara Que eu me senti a ser legal Bora, povo Vem, vem Me segue Vamos ter que invadir, hein Nossa A briga, briga, briga Vai, altar Sai daí Vai Só tô escutando os gritos dele Vamos invadir, vai Os caras vão ficar aí fora Sai daí, mano Cadê o cara, velho? Tô morrendo, tô morrendo Nossa, tem um maluco aqui Ih, lasqueiro Fudeu, fudeu Mata, mata, mata Tem mais outro ali, ó Ferrou, ferrou Tô morrendo, tô morrendo Pega o sniper Sniper Cadê meu exército, mano? Meu exército ficou lá, velho Já era você Morre, mano Pronto Já era Eita Eita, velho Nossa Já era você Você também Cadê você? Para, cara Fica parado, mano Errei, velho Tome Seus trouxas Tô quase morrendo Tô falando, cara Que isso vai ser difícil Foi bem legal, cara Opa O cara nem me viu Aff, errei Tô morro de mira, mano Com o sniper Morre, velho Sai de trás, cara Ah, fala sério Pronto, acertei agora Opa Tem mais um ali, hein Caramba Esses não estão nem marcados no mapa Opa Já vi mais um ali, hein Caramba Tá difícil, velho Toma, otário Cadê, 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 cadê Cala a boca, viado Mano, que missão louca, cara Vai vir ter que invadir esse negócio, mano Primeiro vão matando esses caras aqui Que tá foda, hein Meu exército ficou lá Tamo sozinho Opa Eita, vem Ah, caramba Falei, mano Que é difícil Vamos lá, pessoal Falei, mano Missão da hora, cara Vamos bater o recorde de like Que vai valer a pena Já tá valendo, né, mano Ó, os caras já me viram, mano Eu ainda não vou invadir Primeiro tem que matar esses caras aqui fora Senão Vai complicar aí Acho que provavelmente a gente deve fugir Nossa A bala tá com medo já, mano Ah, não, mano Não cai, cara Vai, vamos pelo riachinho aqui Vai Ah, beleza Ah Minha noiva aí Vem, esposa Vambora, vai Vamos invadir essa bagaça aí Vou pegar outra arma Essa arma é legal Vou invadir, vai Claro que eu vou na cautela, né, mano Dá pra subir por aqui Dá pra entrar por aí? Será? Acho que não Opa, tem uma maleta aqui, hein Dinheiro Money, money Cara, não era pra você subir Mas já que subiu Vamos dar um panorama do local aí É, aparentemente já matei todos que estavam aqui fora Então Vamos invadir, vai O bicho vai pegar aqui dentro agora Não, aqui não entra Tem um cara por aqui, hein Opa, aqui entra Vida, vida, vida Não, não Oh, oh, oh Pera aí Nossa Desengancha, velho Tem que localizar esse cara primeiro, hein Deve tá lá dentro Vai, vamos entrar logo, vai Tá lá em cima Ali, velho Filho da mãe Morto, velho Pronto Vamos travar aí Não, cara Não é que você subiu Aqui também não entra Mas que ótimo Vamos tentar por outro lugar Vai Bora, rapaziada Esse cara no meio foi malo Até o professor de yoga Tá aqui Bom, pessoal Vamos aí de novo Bom, só porque eu fui ver o cara da yoga O jogo crashou Vai entender, né, mano Bom, mas vamos nessa, vai Já tô aqui onde a gente parou Cara, tem uns pontinhos se movendo lá em cima Ou é lá em cima da montanha É lá em cima da montanha Aparentemente Vamos lá desse negócio Vai Vamos lá Os funcionários aqui, ó Como se nada tivesse acontecendo Vamos lá, pessoal Fica na cautela aí, hein Matamos, hein Ah, foi fácil aqui dentro Ó o chefão aí, ó Ah, mano Aqui foi fácil aqui dentro Muito foi lá fora, cara Tem muita gente Eu vou matar esse último ponto aqui, vai Cadê? Nossa, velho Ainda tá aparecendo de novo Vai Caramba, velho Caramba, velho Como assim, mano? Ah, vamos finalizar Nossa Peraí, velho Ainda tem jeito aqui, cara Qual é, mano? Esses malucos aqui, hein Tchau pra você Já eram os mercenários Apareceram os caipiras Aqui não faz parte da missão, não, hein Toma, otário Não faz parte da missão Isso aqui Ó os caipiras, maluco Querem tomar a fábrica aqui Ah, mano A gente enfrentou um exército Tá aqui A VT não vai dar conta de vocês Ha Coitados Cadê o outro? Valeu Vá, soldado Que missão Da hora, mano Pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Capricha aí no like Vamos bater um recorde aí Que essa missão Essa missão Foi da hora, mano Foi bem difícil, por sinal Compartilha o vídeo A edição dos favoritos E até o próximo Valeu Falou